Take Your Poison. Como jogar. O objetivo do jogo é ser o primeiro jogador a atingir 15 pontos. Prepare o tapete de jogo e dê a alguém um bloco de notas e um lápis. Dê a cada jogador uma carta de escolha A e B e uma carta Double Down. Embaralhe o baralho de veneno e distribua seis cartas para cada jogador. Os jogadores olham para suas próprias cartas, mas as mantêm escondidas dos outros jogadores. O jogador com o aniversário mais recente é o primeiro juiz, os jogadores restantes são os jogadores votantes. A cada rodada, o juiz pega uma carta de veneno de sua mão e a coloca virada para baixo no espaço A do tabuleiro de jogo. Os jogadores votantes agora pegam uma carta de sua mão e a entregam virada para baixo ao juiz. Depois que todas as cartas são entregues, o juiz as mistura e as lê em voz alta. O juiz escolhe uma carta e a coloca na casa B do tabuleiro. O objetivo é criar a situação de escolha mais difícil. O jogador que apresentou aquela carta recebe imediatamente um ponto que é marcado no placar. O resto das cartas são descartadas. Os jogadores votantes devem agora escolher A ou B com base no veneno que preferem. Eles podem fazer ao juiz qualquer pergunta para esclarecer sobre qualquer um dos venenos e o juiz pode detalhar cada cenário da maneira que desejar. Assim que o jogador votante estiver pronto para escolher, ele coloca a carta de escolha correspondente, conforme indicado pela letra, virada para baixo na mesa. O juiz não vota. Assim que todos os jogadores tiverem votado suas escolhas, todas as cartas de escolha são reveladas e os pontos são marcados. Se todos os jogadores escolherem o mesmo veneno, cada um recebe um ponto e o juiz perde dois pontos. Se exatamente metade dos jogadores escolheram cada um dos venenos, criando um empate, os jogadores votantes não recebem pontos e o juiz recebe três pontos. Caso contrário, se a escolha for desigual, os jogadores que escolheram o veneno mais popular, a maioria recebem um ponto cada. Descarte as cartas de veneno nos espaços A e B. O papel do juiz gira no sentido horário para o próximo jogador. Cada jogador compra uma carta para completar as seis cartas da mão e o processo se repete. A carta Double Down pode ser usada repetidamente até ser perdida. Durante a fase de escolha, qualquer um dos jogadores pode jogar sua carta Double Down junto com sua carta virada para baixo. Se eles marcarem zero pontos, essa carta é perdida e eles não podem usá-la novamente, caso contrário, eles marcam o dobro do que teriam. O primeiro jogador a marcar 15 pontos vence. O segundo jogador vai olhar com isso. O princั้do tem um tempo. A grande jogador a marcar, sejam o dobro que ter um de vocês. O segundo jogador. Também qualquer um dos jogador... ar Goldado na marcar 15 pontos... A catch dose do Home Se và RMan, a Zá e Ressonogram. A desse cháum który não conhece o projeto... Ou seja, a negra%, sejam o scale, o pai c inventário. Isso jogador e caindo aqui, goor. O pior foi Reserve o fome, vai rocor para a base a cultureda de acima. Pronto attorneys sports kinds, miscais alo, E aí